Na Bahia E em São Paulo veio um moço com fama de domador O corpo dele tremeu quando a mula avistou Mineirinho amontou mesmo profissão de domador Quando pôs o pé no estribo a mula saiu saltando Uma moça na janela entrou pra dentro chorando O peão falou pra ela, menina, estou brincando Ela tem o pelo branco e as canelas rajadas Sete palmos de altura ela é descanelada Pesa no chão de macio, caminha qualquer toada Foi passando em Durama, o banico acompanhou Se a mula for de negócio, cem mil cruzeiro apertou Cento e cinquenta há muito tempo Se o mar neve se enjeitou 降re-se no ar Persantizadeira O recanto onde eu moro é uma linda passarela O carijó canta cedo bem pertinho da janela Eu levanto quando bate o sininho da capela E lá vou eu pro roçado, tem o Deus e sentinela Tem dia que o meu almoço é um pão com mortadela Mas lá no meu ranchinho a mulher e os filhinhos Tem franinho na panela Eu tenho burrinho preto Bão de arado e bão de sela Pro leitinho das crianças A maquinha cinderela Galinha da notegueira O papagaio da garela Eu ando de qualquer jeito Eu deixo por ti e não deixo nela Na roça se a fome aperta Tô apertando a fidel Mas lá no meu ranchinho a mulher e os filhinhos Tem franinho na panela Quando eu fico sem serviço A tristeza me atropela Eu pego os bricos pra fora E deixo ser da currutela Eu levo meu viadinho É um fundinho de tigela É só farinha com ovo Mas na gema bem amarela É esse o meu almoço Que desce seco na goela Mas lá no meu ranchinho A mulher e os filhinhos Tem franinho na panela Minha mulher é um doce Diz que eu sou um doce dela Ela faz tudo pra mim E tudo que eu faço é pra ela Não vestimos lã nem linho É no algodão e na flanela É assim a nossa vida Que levamos na cautela Se eu morrer Deus dá um cheiro Pois a vida é muito bela Não vai faltar no ranchinho Pra mulher e os filhinhos O franinho na panela O que fugiu do laço Tá debaixo da roseta Quem fugiu de canivete Foi topar com baioneta Já está no cabo da enxada Quem pegava na caneta Quem tinha mãozinha fina Foi parar na picareta Já tem doutor na pedreira Dando duro na marreta A coisa tá feia A coisa tá preta Quem não for filho de Deus Tá na unha do capeta As flores quando é de manhã Cedo O seu perfume no ar e sala A madeira quando está bem seca Deixando no sol bem quente estala Dois baianos brigando de facão Sai fogo quando o aço resbala Os namoros de antigamente Espiava por um buraco na sala Eu já conservei relógio A meia noite no fundo da água Sem levantar o tapete Com muita classe tirei o taco Eu já ganhei uma guerra Sem dar um tiro e não é mentira Já fui no fundo da terra E voltei de lá sem fazer buraco Vai pagode, vai pagode Encher o mundo de beleza Levando só alegria Pra dar um tombo na tristeza Meu pagode é um foguete Prepare pra explosão Ele sai da base quente Com capricho e perfeição Um pagode só tem força Quando sai de um peito bom Meu pagode onde passa É só fogo e fumaça Deixa saudade e paixão Cavião da minha foice Não pega pinto Também a mão de pilão Não joga a peteca O cabo da minha enxada Não tem divisa As meninas dos meus olhos Não tem boneca Cachaça não dá rasteira E derruba a gente A língua da fechadura Não faz fofoca Pra fazer esse pagode Não foi brinquedo Eu me virei no avesso E não sou pipoca Viola minha viola Cavalete do pau preto Morro com você nos braços De joelho lhe prometo Viola minha viola De jacaranda e canela Na alegria ou na tristeza Vivo abraçado nela Minha viola divina Eu ganho a vida com ela Tem vento que curva Chuva pesada Tem curva de nível Secando a enxonada Tem curva de moça Que assanha a moçada Caminhoneiro cuidado Com a curva da estrada Tem manga de blusa Vestido de renda Tem manga e mangueira No quintal da fazenda Tem manga do eixo Que roda a moenda Tem doce de manga Pra comer de merenda Tem mão que comporta E cura doente Tem mão de pilão Que limpa semente Tem mão generosa Que dá um presente Tem mão de malandro Que tira da gente Tem braço de viola E de violão Tem braço abraçando O surfejar da canção Tem braço que arranca O fruto do chão Tem os braços de Deus Protegendo a nação Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau No chua, chua das águas Rolando pela pedreira Eu misturei o meu choro No choro da cachoeira No chua, chua das águas Rolando pela pedreira Eu misturei o meu choro No choro da cachoeira Eu venho jogar nas águas Pedaços de amor desfeitos Que a ingratidão quebrou Aqui dentro do meu peito Não consigo entender O amor em que consiste Pois quem ama vive alegre E eu amo e vivo triste No chua, chua das águas Rolando pela pedreira Eu misturei o meu choro No choro da cachoeira No chua, chua das águas Rolando pela pedreira Eu misturei o meu choro No choro da cachoeira Viola, minha viola Teu toque me emociona Tua fala me consola Observo teu jeito de ser E vejo que és única e singular Tens orelhas Usas brincos Tens boca, cintura e quadril Tuas curvas Teus contornos Fico pasmo Fico pouco Fico tolo És viola ou mulher? É... Só te faltas pernas e pés Viola, minha viola Teu toque me emociona Tua fala me consola Ah, se eu tivesse intimidade contigo Com as pontas de meus dedos Eu faria um carinho em teus cabelos Na certeza de ser recompensado Com balbuciantes sons em meus ouvidos E nessas cantigas e afagos Afogar todas as minhas mágoas Acalentando meu coração Que bate apressado Quando ouço a tua voz Viola, minha viola Teu toque me emociona Tua fala me consola Viola, minha viola Teu toque me emociona Tua fala me consola Observo teu jeito de ser E vejo que és única e singular Tens cintura, tens orelha E usas brincos Tens quadril Me encanto só de te olhar Fico pasmo, fico morro, fico tomo Ao te ouvir numa música qualquer Vejo tuas curvas, tua boca, teus contornos Me pergunto Me pergunto, és viola ou mulher Ah, se eu tivesse intimidade contigo Com as pontas de meus dedos Eu faria um carinho em teus cabelos Na certeza de ser recompensado Com balbuciantes sons em meus ouvidos E nessas cantigas e afagos Afogar todas as minhas mágoas Acalentando meu coração Que parte apressado Quando ouço a tua voz Viola, minha viola Teu toque me emociona Tua fala me consola Viola, minha viola Teu toque me emociona Tua fala me consola Viola, minha viola Teu toque me emociona Tua fala me consola Tua fala me emociona 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 Tenho saudades de rever o meu sertão Meu pedacinho de chão Que eu deixei tempos atrás Toda manhã eu levantava bem cedinho Com o cantar dos passarinhos E as cascadas murmurar Deixa, deixa pra lá De que adianta eu ficar a recordar Deixa, deixa pra lá É tanta dor, meu coração pode parar Abençoado era o chão onde eu plantava Com carinho eu cuidava Das vaguinhas no currão O meu cavalo por nome de Maiadão Era minha condução Nas labutas do lugar Deixa, deixa pra lá De que adianta eu ficar a recordar Deixa, deixa pra lá É tanta dor, meu coração pode parar Hoje distante do meu pé na sul de chão Aperta meu coração da vontade de chorar Peço ao bom Deus que dê sempre proteção Ao caboclo do céu Ao caboclo do sertão Ao caboclo do sertão Que trabalha sem cessar De que adianta eu ficar a recordar Deixa, deixa pra lá É tanta dor, meu coração pode parar Deixa, deixa pra lá De que adianta eu ficar a recordar Deixa, deixa pra lá Ainda tenho no peito Um coração sertanejo Que sofre com os efeitos Dos absurdos que vejo Nossa música raiz Aos poucos foi a gruta arda O que hoje faz sucesso Sem receio eu confesso Sertanejo não tem nada Como posso aceitar O que está acontecendo Quem não sabe nem cantar Com a música enriquecendo Não dá pra conter o pranto Que em meu rosto rola Aproveitando o incêndio Muitos dizem sertanejo Sem conhecer a viola O que fizeram com a poesia É um fato lamentável A música de hoje em dia É um produto descartável Coração dentro do peito Jora, sofre e reclama É triste ouvir o autor E pra falar de amor Precisa falar de cama Como posso aceitar O que está acontecendo Quem não sabe nem cantar A música enriquecendo Não dá pra conter o pranto Que em meu rosto rola Aproveitando o incêndio Muitos dizem sertanejo Sem conhecer a viola Aproveitando o incêndio Muitos dizem sertanejo Sem conhecer a viola Muitos dizem sertanejo Muitos dizem sertanejo Isso é pura verdade Muitos dizem sertanejo Muitos dizem sertanejo Muitos dizem sertanejo Você vai junto comigo Os dois saíram pra fora Saíram de braços dados Na rua contando história Chegaram lá na avenida Fizeram a separação Ela foi pra casa dela E ele foi pra pensão Deixando seu endereço Sobre escrito num cartão Levou a capa do moço Só pra dar demonstração Que ela já era morta Tava livre da ilusão No outro dia bem cedo Levantou e foi procurar A casa do pai da moça Gostou muito pra ele achar Bateu palma no portão O velho mandou entrar E sentou numa cadeira E pegaram conversar Perguntou da sua filha O velho pegou chorar A minha filha caçula Que chamava parecida Tá fazendo muito tempo Que ela foi falecida Morreu, foi pro cemitério E já passou pra outra vida O moço falou pro velho Com a voz meia tremida Ontem estive com ela Passeando na avenida O velho falou pro moço Você não quer acreditar Nós vamos no cemitério E eu quero lhe mostrar A sepultura da filha Só pra ver que jeito tá O moço saiu com ele Fora andando devagar Chegaram no cemitério A capa dele estava lá O céu da minha vida Novamente está alegre Porque a garça humana Regressou ao ninho antigo Não pude viver distante Da cabana hospitaleira Nas suas longas jornadas Sentiu falta deste abrigo O vento impiedoso Levou ela um certo dia Batendo-a sobre as rochas Das montanhas escondidas Ainda ela traz no peito Uma dor angustiante Dos espinhos venenosos Que sangraram sua vida A linda garça humana Que estou me referindo É uma linda menina A razão da minha dor Eu sofro muito na vida Quando ela vai embora Mas volta chorando carinho Lendo em canto Meu amor Nos charcos colorido Onde ela tem passado Já chorou Já chorou diversas noites Mesmo sendo a preferida E nas loucas ecoadas Já cruzou o horizonte Já caio diversas vezes Em lagoas proibidas Mas agora está de volta A menina garça humana Cansada da boemia Cansada de tanto sofrer A linda garça humana Que voou tantas lagoas Voltou comigo pra sempre E felizes vamos viver Para chegar onde estou Foi uma dura jornada Confiando em meu talento Comecei a caminhada A procura do sucesso Andei por trilho e picada Passei por cima de cobra Pesando em terra minada Passei curva e subida Barreira e encruzilhada Fui caindo e levantando Livrando de emboscada Empunhando a bainha Me defendia da espada As pedras que o inimigo Atirou na minha estrada Serviram de alicerce Para fazer minha escada Lutando eu fui subindo Sem ter receio de nada Mostrando fibra e raça Mostrando fibra e raça Foi fazendo a derrubada O inimigo foi vendo Sua luta fracassada Eu vi a minha estrela Brilhar no fim da parada Com a chuva do sucesso Minha roça foi molhada O fruto que estou colhendo Foi semente bem plantada Ainda tem muita gente Me preparando cilada Querendo seguir meu rastro Mas eu não deixo pegada No meu reino ninguém entra Minha porta é bem trancada Quem entra no meu riacho Rebe água envenenada A luz da minha estrela Só por Deus ser apagada Um abraço ao nosso amigo Domiciano Lá em Franca, São Paulo O seu coração é certanejo Domiciano Aquele abraço A fronha do meu travesseiro Amanheceu toda molhada Sei que a noite não choveu E não tem telha quebrada Parece que a situação Está ficando complicada Já estou desconfiando Que tem coração chorando No silêncio da madrugada Se tem pranto tem saudade Só chora quem tem paixão Melhor dizer a verdade Abre o jogo o coração Se a paixão não deu em nada Se seu pranto foi perdido Quer cantar nas madrugadas É lembrar águas passadas Ficar chorando escondido Alô Carverito Alô Carverito Alô Pedro Paulo Paulo Vitor O nosso abraço Quando o sol desaparece Com a noite vem a lua Saudade no peito cresce Com ela vou pra rua O silêncio O silêncio me aborrece A lembrar O saindo a tua No beijo da solidão Sinto o gosto da paixão E o meu pranto continua Se tem pranto tem saudade Só chora quem tem paixão Melhor dizer a verdade Abre o jogo o coração Se a paixão não deu em nada Se seu pranto foi perdido Quer cantar nas madrugadas É lembrar águas passadas Ficar chorando escondido Se a paixão não deu em nada Se seu pranto foi perdido Quer cantar nas madrugadas É lembrar águas passadas Ficar chorando escondido Quem me vê nesse lindo carrão Não sabe quanto chão Já cortei de a pé Eu morava em uma palhoça No fundo da roça Arranchou de sapé O meu sítio que era pequeno Foi tanto sereno Ficou isolado As fazendas foram me cercando E as lavouras foram se acabando Transformando em criação de gado Foi preciso vender meu recanto Desgosto foi tanto Mudei pra cidade Cabechei minha vaca leiteira E um pé de figueira E muita saudade Eu só trouxe meu carro de boi Pois ele é que foi minha felicidade Esse carro foi a salvação Foi levado pra um grande leilão Numa grande festa aqui na cidade Um recaso ficou furioso Quando um teimoso tomou sua frente Cada um dobrava o lance E não dava chance E não dava chance pros seus concorrentes Esse carro de boi vai ser meu E se o seu Romeu para o doutor Vicente Vendo uma das minhas fazendas Esse carro foi a melhor prenda Vou por lá em casa Vou por lá em casa na área da frente Cada vez que o martelo batia Meu coração sentia se dividiu Quanto mais a oferta aumentava Meu futuro estava por Deus garantido Comprei casa e esse carrão novo Agora o povo sabe como foi O meu caso foi esclarecido Seu Romeu passou a ser conhecido O Ricasso do carro de boi O Ricasso do carro de boi Está ao vivo Comprei casa e esse trabalho O volume tem um model O meio do carro de boi Moçada do chapéu grande, bota de cano comprido Homem querendo mulher, mulher querendo marido Peão que entra na arena, merece ser aplaudido Nossa festa de rodeio é sucesso garantido Onde tem mulher bonita, não vejo passar as horas Coração pula no peito, querendo pular pra fora O toro pula na arena, cavalo pula na espora Mulher pula no meu peito, que eu daqui não vou embora Gosto de ver a espora Nos pés de um campeão Briscando o peito do macho, tirando poeira do chão Eu também já fui ferido no rodeio da paixão A espora do amor, ensangrar meu coração A festa vai terminando Deixando triste a cidade Locutor se despedindo, emociona de verdade O pranto cai dos meus olhos contra a minha vontade Até no ano que vem vou morrendo de saudade Fechando os olhos eu vejo o mundo velho gemendo Também aqui no Brasil Vejo um problema tremendo A nossa população não tem ninguém protegendo Na luta cotidiana só vejo o fraco perdendo Quanto mais o povo paga, mais continua devendo As custas de quem trabalha Tem vagabundo vivendo Por ver tanta injustiça meu coração tá doendo Eu vejo o pai desonrado Eu vejo o pai desonrado A própria filha vendendo Existem até crianças com droga se envolvendo Eu vejo o trabalhador lutando e não recebendo Tem gente passando fome na grande dor Mas quem tem a solução Nada está resolvendo Usando o nome de Deus Tem gente se enriquecendo Porém da religião Muita gente está esquecendo E o pecado aqui na terra dia a dia vai crescendo Tanta coisa que não presta já está acontecendo Também o calor humano está desaparecendo Para o mundo pega fogo O pavio está acendendo Temperatura da terra cada vez mais aquecendo Estamos no caldeirão Estamos no caldeirão cheio de água fervendo Eu vejo a poluição e a natureza morrendo O homem está destruindo Mas sabe o que está fazendo Tá chegando o fim dos tempos Já estamos percebendo Oh meu Deus aqui na terra Tem muita gente sofrendo Esse caso triste e muito comovente Um homem doente passava tão mal Chamaram Chamaram um táxi com tal desespero Pra levar ligeiro em um hospital A mulher ficou cuidando da casa Seu filho não estava para acompanhar Mas ela pedia a Deus poderoso Que o seu esposo Que o seu esposo viesse Se salvar Saiu taxista em velocidade Rumo a cidade Chegou num farol Com sinal vermelho Com sinal vermelho Teve de parar Sem imaginar Encasou Mas pior Ao lado do carro Parou motoqueiro Com arma impunha Estava o marginal Fez o taxista Deitar-se no chão Amarrou Amarrou E deixou Em um matagal Cruel assaltante Pegou esse carro Levou pra um desmanche Num certo lugar Não imaginava Que naquele carro No banco traseiro Seu pai Estava lá O pobre velhinho Já quase sem vida Perdeu o sentido Sem poder falar Esconder o carro Onde ninguém via Para no outro dia Cedo Desmanchar O filho chegou Perguntou pelo pai Sua mãe chorando Disse o ocorrido Seu pai Arruinou Foi levado Às pressa Por um taxista Desconhecido Ouvia notícia Que assaltaram Táxi Mas nada Sabemos O que aconteceu O filho Sabendo Quem era o ladrão Mãezinha Perdão Assaltante Sou eu Justiça divina Chegou bem na hora Salvou o velhinho Eu o taxista Pedimos a Deus Proteger essa classe Com fé no Senhor E nunca desista Esse assaltante Esse assaltante Já foi condenado Por ter revelado Sua profissão Pagando seus crimes Sem ter liberdade Atrás de uma grave De uma prisão Uma prisão Por esse Brasil inteiro Na Guarito No relento Há sempre um vigilante Com seu olhar atento Cuidando sempre da empresa Com muitos trabalhadores Enfrentando a própria morte Mesmo sendo em carro forte Quando transporta valores Profissão de vigilante É igual a nossa também Seu trabalho é defender O capital de alguém No braço desta viola Nossa fama subiu Cantando moda raiz Defendemos no país Os joleiros do Brasil Para todos os vigilantes Vai nosso abertor de mão Prestamos nossa homenagem Através desta canção O nosso maior desejo Que tenha felicidade A nobre categoria Que trabalha noite e dia Para o bem da sociedade No braço desta viola A nossa fama subiu Cantando moda raiz Defendemos no país Os joleiros do Brasil Um pobre menino com sete aninhos Não tinha amiguinho pra ser Destrair Vendeu a mãezinha Numa noite fria A sua alegria Afindou-se ali Seu pai trabalhava Cuidando da roça Em uma palhoça Rancho de sapé Menino vivia Brincando sozinho Com seu cachorrinho Com seu cachorrinho E raça qualquer Um dia Zezinho Perguntou ao pai Quanto de terrenos Se cai E no dia, seu pai respondeu num tom agressivo Não sei se é preciso dizer a quantia Porque você quer saber isso agora Ele sem demora, escute o que eu digo Estamos em dezembro, eu vou lhe ajudar O senhor brincar no Natal comigo Você é o pai, me viu a sua tarefa Você carfié extra, tá ganho meu dia Zezinho pegou uma inchadinha E a menor que tinha e pra roça se guia Mas infelizmente a grande tristeza Chegou de surpresa no final do dia Uma grande cobra mordeu o Zezinho Nos braços do pai o menino morria Este homem rude que só trabalhava Não teve um tempinho pro filho querido Morreu de remorso, pobre e coitado Sentindo o culpado do acontecido Que sirva de exemplo para os pais de hoje Trate o seu filho com amor e carinho Pede sempre a Deus pra não repetir O que aconteceu por pobre Zezinho Saima de governor Aproveitar o seu filho com amor e carinho Música Se inscreva no canal Atravessei a fronteira de Mato Grosso pro Paraguai No meu alazão ligeiro pelas campinas cortando a talho Quando cheguei a São Siom a Paraguai a olho pra mim Ela me chamou de lado, falou um canto enrolado Em castelhano disse assim Ponte a teu querido, tem de coração Para ir contigo, deixo a Asunción Morito titulino, não te deixo mais Para ir contigo, morar no Brasil, deixo o Paraguai Trouxe a linda Paraguaia no alazão que é um colosso Cruzando serra e campina e o pantanal do meu mato grosso Chegando no rancho grande eu olhei pra ela, ela olhou pra mim Depois de um beijo e um abraço, levei pra cama nos braços Em português claro, disse assim Morena bonita Do meu coração Para vir contigo, deixo o Paraguai Para vir contigo, morar no Brasil, deixo o Paraguai Para vir contigo, morar no Brasil, deixo o Paraguai Maria linda Não te deixo mais Para vir contigo, morar no Brasil, deixo o Paraguai Para vir contigo, morar no Brasil, deixo o Paraguai Para vir contigo, morar no Brasil, deixo o Paraguai Para vir contigo, morar no Brasil, deixo o Paraguai Para vir contigo, morar no Brasil, deixo o Paraguai Para vir contigo, morar no Brasil, deixo o Paraguai Para vir contigo, morar no Brasil, deixo o Paraguai Para vir contigo, morar no Brasil, deixo o Paraguai Para vir contigo, morar no Brasil, deixo o Paraguai Para vir contigo, morar no Brasil, deixo o Paraguai Para vir contigo, morar no Brasil, deixo o Paraguai Para vir contigo, morar no Brasil, deixo o Paraguai Núveis cortadas em formas de mapas Chuvas espaçam cheiro de terra Pastas de brotão e o gado pastando Fazendo volta ao redor da serra Cavalo relixa na beira da seca Para se pedir me coloca-se certa Hoje é rodeio na minha cidade Pra mim não existe uma coisa mais bela Quero ouvir moda sertaneja Coisas raízes da minha terra E mais feliz eu vou ficar Quando estiver nos braços dela O locutor está anunciando Que precisa um bom de cela Eu vou contar com a minha sorte Pois já ganhei diversas delas São quatro coisas que eu gosto muito Falo por mim e também por ela Churrasco bom, cavalo e cachaça E os carinhos de uma conselha Toco o berrante desde os treze anos Levando o gado para a portela Vou do Rio Grande e do Paraná Em todo canto da minha terra Eu sou legítimo caipira Bato a bota no chão até a poeira levantar Me orgulho da minha terra Tenho orgulho de falar Sou calvó de qualidade do Rio Grande e do Paraná Canta aí meu parceiro boiadeiro O locutor está anunciando Que precisa um bom de cela Eu vou contar com a minha sorte Pois já ganhei diversas delas São quatro coisas que eu gosto muito Falo por mim e também por ela Churrasco bom, cavalo e cachaça E os carinhos de uma donzela Toco o berrante desde os treze anos Levando o gado para a portela Vou do Rio Grande e do Paraná Em todo canto da minha terra Vou do Rio Grande e do Paraná Em todo canto da minha terra Vou do Rio Grande e do Paraná Em todo canto da minha terra Vou do Rio Grande e do Paraná Em todo canto da minha terra Vou do Rio Grande do Paraná e todo canto da minha terra Na estrada BR2 viajava ao entardecer Num posto de gasolina, parei para abastecer Nem quando fui dar a partida, não sei de onde surgir Uma garota tão bela, muito nega e singela Uma garona perdi Abri a porta do carro, ela sentou do meu lado Começava a anoitecer, eu fiquei preocupado A noite já bem escura, e começava a chover Num motel beira da estrada, resolve fazer pousada Até o dia amanhecer Foi até a portaria, reservar o apartamento Depois de tudo certinho, preenchi os documentos Pra buscar a companheira Com meu carro eu voltei A surpresa me aguardava A garota não estava Só um bilhete encontrei Eu fiquei muito chocado Ao ler aquela mensagem Porque naquele momento Ela seguia a viagem Apaixonei-me por ela Mas fiquei na solidão Espero encontrar a dona Para oferecer carona Na poltrona do meu coração Vinte e cinco de janeiro Vinte e cinco de janeiro Eu levantei sem receio Felhei meu cavalo Baio para fazer um passeio Na fazenda terra nova Tinha um grande rodeio Eu saí de madrugada Galopando pela estrada Participar do torneio Eu cheguei lá na fazenda Amarei o baio no espelho Avistei a feronada Aquele muito bom de ver Montarim com outro pagão Coisa que eu garganteio Deixo pular sem parada Jogo chapéu pra moçada Depois que parei o afeio Um sujeito arrogante Que surgiu ali no meio Um cabra muito atrevido Que não estava no sorteio Quando ouviram o outro chupro Que tinha dois anos e meio Na primeira empinada O cabra não aguentou nada Caiu limpando o arreio Aguentei oito segundo E o macho pulava feio Minha espora sangradeira Foi tirando o seu galê Na prateia uma morena Me acenou num relampeio Ganhei o seu coração E fiquei sendo campeão Desse famoso rodeio Um senhor catador de papel Pelas ruas de sua cidade Recatava papel e vendia Mal cobria as necessidades Certo dia ele achou Um pacote O endereço e bem assinado Era de um rico fazendeiro Que continha muito dinheiro Ele tinha vendido o seu galho Esse pobre homem humilde Já foi dono de sítio também As fazendas foram lhe cercando Foi preciso vender para alguém Era ali seu recanto feliz Onde os seus filhos foram criados No pacote o destinatário Era o fazendeiro milionário Que comprou o seu rei de plantar Seu Joaquim foi chegando cedinho Na fazenda do alto da serra O ricaço lhe reconheceu O que faz aqui nas minhas terras Quando o velho entregou o dinheiro Demonstrando sua honestidade Pra mostrar também sua cultura O ricaço lhe deu a escritura Do recanto da felicidade Estou muito feliz novamente Com a prova que Deus me mandou Ficou pobre que seja honesto Sobreviva do próprio suor Hoje eu estou recuperando O bons tempos perdido que foi Carreguei o meu pé de figueira Reformei a tavera inteira Restaurei o meu carro de bom Quem quiser vencer na vida Passa bem a quem merece Quem faz o mal nessa terra Aqui mesmo ele padece Quem bate nunca se lembra Quem apanha nunca esquece Irma trata o semelhante Do amor vivi distante Em vez de subir só desce Tem gente que só enxerga O futuro e o presente Mas não olha no passado O quanto foi indecente Só pensou em fazer guerra Castigar o inocente Mas a justiça não falha É como fogo na palha Que se queima de repente Aonde existe a verdade Deus também está presente No lar que existe amor A paz está permanente Quem tem boa religião E crê em Deus firmemente Para Deus estar contigo E não receber castigo Siga a lei corretamente Existe um velho ditado Desri os antes queridos Porque quem com ferro fere Com ferro será ferido Quem faz o bem nesta terra Por Deus é bem protegido Teu pagode é ferro e fogo Sempre com pagode novo Pra nunca ser esquecido Para um grande amigo Eu contei o que sentia Não duvidou Porque ele me acredita Lá no meu rancho Estou vivendo sozinho Volta carinho De uma morena bonita Ele me disse Vai em busca de alguém Pois eu também Foi do jeito que eu fiz Viver sozinho Sem ter uma companheira Dessa maneira Ninguém pode ser feliz Viver sozinho Sem ter uma companheira Dessa maneira Ninguém pode ser feliz Esse meu peito vive sempre solução Um dia passa essa minha vida dura Tenho esperança que um dia uma cabufla Vem me tirar dessa triste amargura Eu resolvi aviar o meu cavalo Fechei o rancho e saí com alegria Tinha uma festa num pequeno lugarejo Neste festejo encontrei quem eu queria Tinha uma festa num pequeno lugarejo Neste festejo encontrei quem eu queria E nessa festa conheci uma linda moça Filha querida do festeiro do lugar Contei meu caso Perdi ela em casamento Nesse momento Com seus pais como falar Deu tudo certo Casamos em pouco tempo Meu sofrimento acabou em um segundo Com a morena do meu lado para sempre Serei o homem mais feliz que tem no mundo Com a morena do meu lado para sempre Serei o homem mais feliz que tem no mundo Com a morena do meu lado para sempre Ao cair da tarde e a noite aparece Eu faço uma prece ao meu Criador Pedindo que apague o fogo lá fora Seu povo implora a paz e o amor Dá força e coragem ao homem do campo Pois ele merece a vossa benção Ele é o soldado que defende a rosa É o braço direito da nossa nação A simplicidade que tem o caboclo Meu Deus, como é lindo o seu proceder Não tem faculdade e ganha tão pouco Mas sempre almeja na vida vencer Ao lado da esposa sua companheira Eu sempre mais lindo Que Deus lhe mandou Na casa modesta A paz e o carinho Seu lar é um ninho repleto de amor A grande beleza do campo e do mato É o maço regado que corta as campinas Sua casa grande bem no pé da seda As flores molhadas pela bebida Vou cantar do galo ao amanhecer Vem anunciando mais um novo dia Assim é a vida do homem da roça Vem sempre em frente a estrela guia E dizem apenas um novo dia Vai ser queijo É o maço Pie A mãe mudou A mãe mudou Companheira, já estou chegando Cheguei cantando Pra animar a festa Minha bombacha e meu par de escora Meu chapéu grande quebrado na testa Minha vaiaca do perfil de prata E as minhas botas não é vaidade Esse costume tem me dado sorte Eu só danço jogue pra matar a saudade Esse costume tem me dado sorte Eu só danço jogue pra matar a saudade Estive ausentes acompanheirada E desse rico chão hospitaleiro Pois um gaúcho que não tem morada Um dia deve ter um paradeiro Por onde eu passo sou bem recebido Sou conhecido em qualquer cidade Mas hoje estou batendo a mesma porta Por que estou de volta matando a saudade Mas hoje estou batendo a mesma porta Por que estou de volta matando a saudade Pra linda China que eu amo tanto Eu trouxe algo de recordação Vou dar a ela com muito aconchego Pra ter em troca o seu coração A esperança é de viver com ela Pra completar nossa felicidade Vou me casar com ela brevemente E eternamente matar a saudade Vou me casar com ela brevemente E eternamente matar a saudade Eu vou me casar com ela brevemente 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 And always be true Love me, don't leave me without you My life would be blue Love me, and don't ever doubt it At the very start You were in my heart Show me the way into your feelings I'll do everything I'll give you a ring Whatever you want from me If you love me, I will agree Be my queen and I'll be your king Wouldn't that be exciting? Love me, believe me That's all I want from you So love me, believe me Don't know what is the truth Love me, don't leave me without you My life would be blue Love me, believe me That's all I want from you Love me, believe me And always be true Love me, don't leave me Without you Without you My life would be blue Love me, believe me That's all I want from you Love me, believe me Love me, believe me And always be true Love me, don't leave me Without you Love me, don't leave me 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto